Ritmo, baile de favela, pode vir que nós te mete Fode com o DJ, escutando podcast Se ele comer teu cozin, tu nunca mais esquece Ele te bota, 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 bota pra mamar O 5x7, cafajeste, cabelo em pique de chefe Quero dar pro DJ, cancelador de CPF Pique no baile de favela, pode vir que nós te mete Fode com o DJ, escutando podcast Se ele comer teu cozin, tu nunca mais esquece Ele te bota, 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 bota pra mamar O 5x7, cafajeste, cabelo em pique de chefe Quero dar pro DJ, cancelador de CPF Quero dar pro DJ, cancelador de CPF Quero dar pro DJ, cancelador de CPF Esse é o Patrick Zesse, o mágico dos Mandela